salve salve rapaziada não sei que me conheço eu seja bem vindo a mais um vídeo do canal e hoje vamos de lalamove mano vou espetar esse aplicativo aqui no vídeo anterior deu ruim o amiflash cara marcou tudo certinho cheguei lá não tinha rota foi muito motoqueiro para pouco serviço e então na rua e vamos testar lalamove hoje beleza mano só que tá chegando agora se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa seu like mano já se inscreve no canal já deixa um comentário e é nós mano tamo juntão pra você mano sabe pra você que é motoca pra você que faz entrega de lanche de aplicativo ou só gosta mano de ver o dia a dia dos motocas e o trânsito sufoco que nós passa tamo juntão rapaziada e é isso mano tá aqui ó lalamove tô com a corrida aqui a 10 reais e aqui no shopping interlagos para levar aqui próximo mesmo 4km vou pegar aqui pra ver qual é que é e é isso mano pau no gato fio vamos ver qual é que é esse aplicativo só bora valeu chefe insira seu ticket com o código de barras voltado para cima é obrigada obrigada de nada vida sei que nunca vi no chapéter lagos ó que entra por aqui moto valeu cachorro e é isso mano vamos testar lalamove agora são 11 horas da manhã eu vou ver como é que tá aqui no chapéter lagos tem americanas então tem o aplicativo do homem flash rapaziada é só da americanas também mas já vi que faz algumas parcerias com algumas coisas aí tipo natural da terra big algumas coisas assim que aceitam o homem flash lá de luz e aí dá pra fazer essas corridas aí também mas como deu problema no meu na minha conta lá no teu trabalho e não recebi já faz duas semanas já que eu tô tentando desenrolar os caras me pagar sem cruzeiro é pouco mas é meu dia né rapaziada então tô lá né mas tentando pegar meu dinheirinho né para abastecer para trocar óleo da moto quem paguei a senzão hoje está difícil tá fácil não paguei a senzão na rua que nem a lalamove rapaziada deu 9,96 daqui a corrida mas ele descontam por porcentual aí quando eu finalizar aqui a corrida vou mostrar pra vocês quanto que vai vir de repasse tô com ontem lá no parelheiros duas vezes pensei que não ia tocar lá falaram que toca bastante aqui na gente lá com o santo amaro é muita tipo que eu vim pegar suplemento alimentar no shopping na loja nao então indo levar ali no santo amaro ali pertinho mas vamos ver mostrar aqui na prática como que é um pedidinho da lalamove tá doido filho vai cara de rato bom vamos ver o outro manda ali no lalamove também mas ali já é caminhãozinho lembrando pra se cadastrar no lalamove no analog mano precisa ter MEI pelo menos o MEI aquele esquema lá do cnpj eu pago 66 por mês rapaziada pra manter o meu cnpj tem tipo você abrir uma firma né pra poder tirar nota e tal porque tem lugar que precisa do cnpj do cnpj tem pra emitir nota né mano pra declaração de imposto de renda esses negócio assim estamos aqui na frente do padre marcelo então rapaziada no vídeo anterior eu acordei cedo e tal fui pra tentar fechar o 60 entregas aqui pro parelheiros da chope express mas não deu bom e aí eu fui pra rua e tocou esse homem flash né foi duas corridinhas por 30 reais mas como eu não vou dar prioridade devido minha conta não tá caindo dinheiro na minha conta tipo só caiu uma caiu 15 reais só tem 133 e dessa vez foi mais 30 aí eu fiquei ali no chope esperando tocar aí tocou lalamove tava com o lalamove ligado clique que é o bolso né e aí eu já resolvi fechar todos e fazer só lalamove aí vamos testar hoje como vai ser é na polícia na polícia na polícia na polícia na polícia na polícia ninguém passa né tio viu medo aí eu vou testar só o lalamove hoje rapaziada pra ver qual é que é se dá bom se não e vamos que vamos supermarketing os motocas ali tudo já esperando e aí reclama-se o dr é encorpada e tal não lembra muito a neste a twister nunca nem ouvi falar dessa marca e nem sei se é bom se não é sem placa bora na sas unidas Vamos lá. O blog agora quer tocar, está fora, tio. Já me perco o dia inteiro já hoje. Tem que ser muito bom para me fazer aí hoje. E é isso, chegamos aqui. Fala aqui com a amigão. Deixa eu desenrolar e já volto aqui, rapaziada. E aí, rapaziada, voltando aqui, está aqui o pagamento concluído. Deu R$9,96, caiu para R$8,36, que foi a porcentagem lá para eles. E é isso, mano, 4KM, rapidão, como vocês viram aí, essas duas aqui é de ontem, aparelheiros. E bora. Vamos que vamos, vamos para a próxima aqui, vamos ver se toca, não vai demorar muito tempo. A interface é essa, você fica aqui no fazer pedidos, você está focando aí, dá para pegar. Aí ele aparece aqui na tela, o que estiver próximo. Mas só que é o seguinte, mano, é muita gente que pega. Então, tipo, aparece e some, rapidão. Tem que ficar ligeiro. Tipo, apareceu, você olha assim por cima para onde que é, você já aperta em cima. Se não, aí, ó, tá bom da serra, mano. R$20,00, aí vai ter, ó, já foi. Aí vai ter os descontos. Para mim, não vira, pô, tá bom. Sim, rapaziada, eu escolho o trampo, tá ligado? É meu jeito, porque tem muito motor que vai falar, ah, mano, eu não escolho o trampo não, para onde chamar eu vou. Mas eu não gosto, mano, de roletão onde eu não conheço, tá ligado? Então eu fico só pela quebrada mesmo onde eu conheço. Porque, mano, é zoado você ficar perdido aí e tal, tá ligado? Eu não gosto, né, mano, é meu jeito, tá ligado? E é isso, mano, é isso. Você pode criticar aí, mano, mas para mim não me sinto bem, tá ligado? Aquele bagulho, mano, tipo, já evito para não ter acidente, tá ligado? Esses bagulho, porque é foda, mano. Às vezes você vai comer por causa de R$10,00 aí, mano, e se fode, tá ligado? Lá para o tabuão por R$20,00. Mano, minha vida não vale R$20,00, tá ligado? Não vai preço nenhum, né, mano? Mas tem que se arriscar. Mas não me arrisco tanto assim não, rapaziada. 36 entrega aqui, ó, Campo Grande. Aí já sumiu, mano. Cadê, fio? Aí, ó. Esses bug que é osso, velho. Aí, ó. Não tem mais o PID disponível. Aí nem dá para ver para onde que é, velho. Esperar tocar aqui. E é nóis, rapaziada. Tamo junto. Ah, não acredito que eu fiquei falando esse tempo todo e não deu nada a nada, tio. É, rapaziada. Meio de meio. Tamo aqui no galpão da Log. E não tocou nada a nada, mano. Desde aquela hora lá que eu tava... Que eu fiz aquela entreguinha lá. Não deu ver porra nenhuma, mano. Dia 2. Devagar demais. O pessoal aqui da Log falou que não chegou nada também de pedido. Bem pouquinho. Então é isso, né, rapaziada. Começo de mês. Final de mês. O bagulho é louco, mano. É, ó. Tamo atualizando, atualizando. Vim pra cá porque tem Wi-Fi. Fui no banheiro e tomei uma água, tá ligado? Segunda casa, né, mano? Tem que ter um lugarzinho pra... Pra ficar de boa. Tô aqui na sombrinha e tal. E, mano, faz uns 20 minutos aqui. O que aparece some muito rápido. Tá aqui, ó, rapaziada. 47. 28. 38 de ontem e 8 de hoje, né? Uma coisa assim. Ó, devagar demais, devagar demais. É, 8,36, 8,75 e 30 reais. Campo Grande Moema. Mano. Mas vai pensar em clicar o bagulho e já foi, mano. Já foi. E é isso, mano. Vou deixar nesse vídeo por aqui. E é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e é nóis. Fui.